Olá, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje estaremos visitando duas pequenas vilas holandesas. Primeiro visitaremos Durherdan, as margens do lago Ey, onde caminharemos por um porto pitoresco com soluções criativas para problemas muito comuns por aqui. Antes de seguirmos nossa caminhada para Hansdorp, ainda seremos brindados com um belíssimo espetáculo da natureza. Então vem nessa com a gente. Deixamos a marina de Amsterdã por volta das 11 horas, quando a temperatura é mais agradável nesta estação do ano. Pedalar por aqui é muito agradável, a infraestrutura do país privilegia bastante os ciclistas. Existem ciclovias perfeitamente mantidas por todo o país e Amsterdã não é uma exceção. Ao longo do caminho, como não poderia ser diferente, pedalamos as margens de belos canais que estão presentes por toda parte por aqui. Nas ciclovias é comum dividir o espaço com scooters e esses curiosos carrinhos com espaço para até duas pessoas. Durante o caminho, cruzamos por diversas vizinhanças. Também fomos surpreendidos com belos parques, alguns tomados de animais bastante acostumados com a presença humana, que sem exagero vem pessoalmente te recepcionar, como vocês podem ver nessa parte do vídeo. Provavelmente à espera de um lanche grátis, esses não deram sorte com a gente. Sem forçar muito o ritmo da pedalada, parando para filmar e fotografar, sem perceber já estávamos entrando em Dur-Herdan, que já na chegada impressiona com o antigo palacete que ostenta um belíssimo relógio em sua torre. Dur-Herdan é uma vila com apenas 430 habitantes, que mais parece ter parado no tempo. Como a maioria das vilas à beira de lagos por aqui, Dur-Herdan também possui seu haven, a palavra holandesa para porto, que não poderíamos deixar de visitar. Entramos no porto e nos dirigimos ao escritório para pedir autorização para caminhar por lá. Infelizmente o escritório estava vazio. Bom, a gente tentou pedir permissão, né? Mas está fechado? Eu vou assumir que a gente pode. Estamos em uma ponte de barco, uma ponte que também navega. O jeito de cruzar é na manivela, que enrola um cabo de aço suavemente e puxa você para o outro lado do pier do porto. É a ponte do rio que cai! É uma criança feliz. Tchanã! Tchau! Ó, aqui também tem umas boas vagas, só que do lado de fora, com energia elétrica e sem água. Não, temos água também. Ah, que massa, cara! Lá está ancoradinho, ó. Bem sossegados. Não paga a morir, né? Hoje está soprando um ventinho de sul, 10 nós, com 19 na rajada. Vento fraco, né? Para o inverno aqui, geralmente está ventando muitos. Estava até bom de sair, mas agora a gente está com uma história de um toque de recolher aí. Então, a partir das 9, não pode ter ninguém na rua sobre pena de ser multado em 87 euros por ocasião. Então, não é... Não dá para facilitar. Já estava pensando em encontrar uns amigos que foram velejar hoje e estão ancorados em Marquem, mas com a história do lockdown não vai ser possível. Muito legal, pelo menos a gente conseguiu sair e dar uma pedaladinha. Ó, já vi daqui que a minha ponte foi embora. Vou ter que buscar ela e catraquear até o outro lado. Vamos ver como é que vai ser a volta. A vinda funcionou direitinho. O Michele ficou lá me esperando. Agora eu tenho que trazer a ponte. O Adriano está lá do outro lado. Ele vai ter que puxar essa ponte aqui, ó, até ele lá, ó. Precisa mais puxar, ó. Já veio até aqui. Ups! Agora vamos para lá. Cara, muito bem bolado isso aqui. Quero te falar nada, mas o casal Dutch que passou aqui, o cara tinha o braço tão comprido. Passou o casal Dutch que estão ali no barco e os seus Dutch com os braços compridos. Não precisa fazer essa manivela que você está fazendo, essa tua dança. Não, mas aí que tal, tem um alavanca, né, que o braço é curtinho. Sim, exatamente, é isso que eu estou falando, que ele não tinha o braço curto. Não, quem passa o trabalho é tua. Não, tem o braço cheirando o solo Rex, mas o alavanca é melhor. Caminhar por portos é sempre uma experiência interessante. Adoro observar os diferentes tipos de barcos e também seus nomes. Nesse dia, achei um veleiro de madeira com o nome de uma das minhas irmãs. E um veleiro que me lembrou muito nosso primeiro veleiro, o Parceria. O Marbe 24, que fomos co-proprietários com o nosso amigo e mentor Beto Trindade. Aí Beto, achamos o Parceria aqui, só que trocaram de nome, é o Viviana. E achamos ele no Lessa da Holanda também aqui, ó. Uma vilinha pequenininha perto do Amsterdam, chamada Doherdan. E tem uma marina que parece o Lessa, porque as paradas acabam no barranco, tá ligado? Mais tarde, para nossa surpresa, também descobrimos que o casal que atravessou a ponte para o outro pier, também nos fechou dentro da marina. O drama é o seguinte, ó, a gente entrou para olhar a marina e fecharam o portão e a gente ficou preso, mas brasileiro, jeitinho brasileiro, a gente dá um jeito. Então aí, ó, foi mais fácil do que para mim. Eu pulei, arriscando a me molhar. Pegamos nossas bikes para seguir viagem para Hansdorp, quando vimos algo no horizonte que já chamava a atenção de quem passava por ali. Que loucura, meu. Meu Deus, é muito pássaro, cara. Olha essa revoada de pássaro aqui, o que é isso, cara? Meu Deus, olha só. Nossa suspeita é que se trata de uma espécie de ganso conhecida como ganso de craca, barnacle goose em inglês. É bem comum essas aves invernarem na Holanda, pelo que pesquisamos. Olha a quantidade de pato, cara. De Durherdan a Hansdorp são apenas oito minutos de pedalada. Hansdorp é uma vila ainda menor, com apenas 44 residências e 292 habitantes. O ponto de interesse por lá é uma bela igreja que foi reconstruída em 1719, após a original ter sido destruída por um raio quatro anos antes. A construção original, acreditem se quiser, é mais antiga que o descobrimento do Brasil, com registros de 1373. É muito comum por aqui igrejas serem destinadas para outros fins, como ser convertida em uma cervejaria ou até mesmo uma casa noturna. Talvez isso deva-se ao fato de que um em cada dois holandeses se declara ateu. Essa igreja também deixou de ser usada como igreja no ano de 2000. Hoje é um centro cultural e pode ser alugada para eventos como recepções, jantares, concertos, casamentos e etc. E aí, conta pra gente o que você achou do vídeo. Se gostou, deixe o seu like e considere se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.